Hoje estamos aqui na cia do meu grande amigo César Mazotti, em Santa Rita do Oeste, São Paulo Aqui na propriedade da Verde Amarelo, a cia Verde Amarelo foi um grande nome aí no mundo rodeio Tinha muitas máquinas de pulo e viemos aqui hoje gravar um vídeo de treino Sou muito grato por estar aqui, porque aqui foi o meu começo de carreira Quando eu comecei a montar, se eu não me engano, eu montei dois bois Meus primeiros dois bois que eu montei na minha vida foi na cia do Lequim Aí depois a boa parte foi nessa arena, então sou muito grato por estar aqui hoje O Mauro, o Vartinho, todos me receberam muito bem quando eu era mais novo, quando eu comecei a montar E lembrando também que o capivara quando montava, o seu começo de carreira foi uma grande parte lá no Lequim Mas montou muito boi aqui também, o capivara gostava muito de treinar aqui Tem muito boi, hoje a propriedade aqui é do Vartinho Pereira, da cia Verde Amarelo, como eu disse Mas os touros aqui é tudo do César Mazotti, tem um tanto de boi aqui galera, eu vou mostrar para vocês, tem muito boi Muitas máquinas de pulo, o César está investido demais, tem grandes promessas aí Então assista esse vídeo até o final, esse vídeo vai estar muito top galera Como eu disse, o primeiro vídeo de treino do ano, estou muito ferido por estar aqui hoje Vou mostrar um pouco da boiada para vocês, tem muito boi Deixa eu subir ali que eu vou mostrar o corral inteiro E essa aqui é a arena Essa arena aqui galera, é antiga e eu vou falar para você, pensa num cara gostar de treinar aqui Aí galera, tem boi no fundo, tem boi para lá Os meninos já começaram a chegar Vamos ver touro pulando, tem muita novidade aí Como eu disse, assista esse vídeo até o final, vai estar muito top galera E já vai turbina de like aí E bora ver, o povo queria que eu fazia um desafio Mas não vou montar em boi hoje não Meio despreparado Então vamos parar de enrolação e bora para o vídeo Tá bom Vai cortar, vai cortar! Espera! Vem aqui dentro! Vem! 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 V Música 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 Vamos lá, vamos lá. Música Música Eu aceito opinião Música Calma aí, re-a-a-a-a-a Arre-a-a-a-a-a Vamos, mulher! Vamos, mulher! Ei, 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 ei! Vamos, mulher! Vamos, mulher! Ei, ei, ei! Guerra, rapora! Guerra, rapora! Terminamos mais um vídeo de treino. Hoje aqui no Cia Verde Amarelo, no estouro do meu amigo César Mazotti. Encerramos mais o primeiro treino do ano. E queria deixar em destaque, como eu disse, a Cia Verde Amarelo já foi um grande nome aí no rodeio. E sem contar que teve um campeonato lá em Ibirapuera. Eles ganharam o melhor touro, como o Vartim ganhou uma passagem para ir para os Estados Unidos. Também já foi um ano campeão com o melhor boiada lá em Barretos. Dois anos como melhor touro na grande festa de Barretos. Então tem que respeitar uma grande boiada que já teve no mundo rodeio. E como vocês podem acompanhar, a boiada pulou bem demais. O desempenho foi ótimo, rapaz. Gostei de vir aqui. Vamos voltar mais vezes. E antes de acabar esse vídeo, já quero falar para vocês. Deixar o like aí, se inscrever no canal ainda quem não é inscrito. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Quero agradecer muito ao Mauro. Os meninos tudo que me recebeu bem demais aqui. Como eu disse, vamos voltar para fazer outros vídeos. Vamos ver se da próxima vez eu lanço um desafio aqui. Já deixa nos comentários aí o touro que vocês querem que eu muntei. Tem um boizinho que eu esqueci o nome dele. Um araçazem que o Ronaldo fez uma montada muito boa. É uma grande máquina. E eles já estão levando touros para os jovens touros também. Do meu grande amigo Fabinho e os outros meninos lá em Florial. Eles já estão levando os touros para competir lá. Pularam muito bem nas etapas que foi. E é isso aí galera. Vamos ajeitar mais vídeo. E eu estou querendo aí visitar uma cia de rodeio diferente. Então vai vir novidade por aí. Fiquem ligados. E muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.